Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro Sejam muito bem-vindos ao meu canal, galera, antes de mais nada gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal Para deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para nos fortalecer Isso é muito bom para a gente, vai nos ajudar bastante, a gente está com uma meta de 100 inscritos E o seu subscribe vai ajudar bastante a gente Bom, para quem não conhece ainda o canal, a gente faz vídeo de vários jogos, em sua grande maioria de League of Legends, como este daqui Mas tem vídeo de Valorant, tem vídeo de Call of Duty, Battlefield 3, Jurassic World, para quem gosta também Enfim, vários outros jogos, em breve vários outros jogos que a gente vai fazer E se você puder também deixar sua sugestão nos comentários Enfim, desta gameplay, de gameplays que a gente pode fazer, de modos que a gente pode fazer, de jogos, games, enfim Deixa sua sugestão aí, é importante participar, se quiser fazer crítica também Estamos aí, estamos juntos e faz parte Bom, a gente vai estar fazendo aqui uma gameplay de Kog'Maw Estou com uma skinzinha aqui de Taturana Kog'Maw na jungle, tá galera? Não é muito utilizado na jungle esse campeão O pessoal é meio desconfiado O pessoal está trolando e tal Mas é um campeão muito bom Quando staff dado, assim como quando ele é ADC Ele é muito bom Claro, o early game ele é muito fraco Se você não tiver ajuda do pessoal no começo do jogo Ele é um pouquinho fraco e acaba sendo uma desvantagem dele aí Mas depois quando você vai pegando velocidade de ataque aí, dano Cara, ele fica muito OP Se você souber kaitar aí, enfim Bater e se movimentar, se deslocar Ele fica muito bom Bom, começo ali pelo head, o pessoal ajuda Enquanto eu não faço o que eu estou acostumado, né Obituado a fazer Head, simultâneo galinha Depois subo nos lobinhos Por conta do HP Que eu falei para vocês que ele é Early game ele é um pouquinho ruim Ele é um pouquinho fraco Então o que eu faço? Pego três poções Faço o blue ali, né E aí enquanto eu estou subindo Eu já vou usando a poção Que aí já dá o tempo de usar toda a poção Para se recuperar Aqui eu dei uma resetada aqui no gromp No sapinho Mas beleza, está valendo Bom, estamos com dois minutos e quarenta E dois minutos e cinquenta, né Quase a Arongue está nascendo aí Então a gente fez o head Fez o blue, fez o sapinho Vamos agora já conseguindo nível três Já conseguimos fazer aqui os lobinhos, né Sem sofrer tanto Embora ainda sofra E aí vamos esperar Aguardar pelo nascimento do Arongue Para a gente fazer E aí a gente Sei lá, de repente Encontrar um jungler inimigo ali Ou a gente vai gankar em algum local Bom, Arongue já nasceu Bom, aqui eu estou analisando a partida De uma maneira geral Estou com visibilidade, né Mas aqui eu já sei que a Que a Evan está ali no head dela Mas normalmente Às vezes se encontra, tá Os dois junglers aqui Escolhem o mesmo Arongue E se encontram Acabam se encontrando E acontece a primeira O primeiro X1 ali Obviamente quem vencer Quem sair vitorioso tem uma vantagem Vantagemzinho aí Aqui o Yasuo quase morreu O meu Wzinho Ele deu um downrange maior para mim Mais dano, né Então eu quase peguei ele ali Ele usou o flashzinho dele Quase peguei ele Bom, não deu certo Mas já deu uma Como eu sempre falo O gank já dá aquela moral, né Aquela intimidada moralmente no adversário No oponente para o cara não se sentir confortável assim na lane E eu já até ajudei a Irelia ali no caso Então eu já vim aqui Já fiz o outro Arongue Fizemos os dois Arongs Enquanto a Evelynzinha está no top Gankando lá Ajudando a Kayle Contra o Contra o Mordeca Não deu muito certo Porque o Mordeca pegou Mesmo com os dois lá O Mordeca pegou a primeira kill E aí eu resolvo subir lá Para dar uma ajudada Não sei se já subiu Não sei se ele vai dar uma Uma avisada Vamos ver Não, ele não avisou Então eu aviso que estou subindo Se a Evelyn marcar E eu Olha que interessante essa jogada aqui A minha leitura de jogo Eu percebi que a Evelyn ia sair Porque o que ele voltou O Mordeca está ali Ela viu que não dá em nada Falei, pô Eu vou subir no head dela E esperar ela Né Só que imaginei que ela fosse descer Pro 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 Caminhar pelo mapa Por essa rota aqui E encontrar ela Mas acabei não encontrando Então para não perder a viagem Já vou ali É Dar uma agancadinha Uma assustadinha no Kayle Mas não vai dar em nada também É Deu uma ameaçadinha Mas não deu muito em nada não Então assim É O que eu sempre costumo dizer Tá galera Ó Jungler O jungler Né Que faz a jungle Ele costuma Ele costuma não Ele sobrevive de ganks Vamos dizer assim Além de fazer a rota corretamente Né É Na selva Enfim Cada um faz a sua forma Mas Farmando bem a selva Né Farmando bem os monstros da jungle Red Blue Os lobinhos Sapinho As galinhas E as pedras É Os ganks Né Mas não necessariamente Você precisa É Pegar uma kill Para você achar Que o seu gank Foi bem sucedido E você gankou bem Tá dependendo do seu campeão Tem campeão que você ganka É difícil o cara sair Mas tem campeão Que o cara ainda tem Uma brechazinha Para ele sair Então assim As vezes o simples fato É você pegar uma assistência Você já está ajudando O cara da lane No caso no mid Top O bot O cara da lane Pegar uma vantagem Sobre o seu oponente Ou Moralmente Você está falando Para o cara Assim Opa Estou aqui Fique esperto Que na próxima Eu não vou Não vou deixar barato Né Eu não vou desperdiçar Então O jungle São esses pontos Que ajudam Que caracterizam ele Bom Enquanto a gente Vai voltar a base Aqui A 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 Ela está com a mesma quantidade Um pouquinho mais na frente De farm Que a gente Né Ela vai passar um pouco mais A frente E sofrer um pouquinho Também E Ela vai fazer Aqui as pedrinhas dela Provavelmente O legal de você analisar A partida Depois que você Você vê Porque assim Quando você está jogando Você não tem visão de nada Né Então você percebe As oportunidades que você tem Os O que você pode melhorar O que você fez de bem A leitura que você fez Do jogo Né Então É É muito bacana isso E Kog'Maw Se eu não me engano Essa era a minha quinta partida Quinta partida De Kog'Maw Eu treinei um pouquinho Com ele Obviamente Mas partida mesmo Foi a quinta Né E Assim Depende muito do time No início Pra jogar Pra 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 fazer Mas depois Cara Depois Se deixar ele carrega Se deixar ele carrega E aí a gente vai ver O que que deu nessa partida Aqui Se eu carreguei Ou não Do Kog'Maw Porque Apanha muito E a gente vai gancar no mid Ali agora Não adiantou Não Quer dizer Não Deu nem tempo Akali Akali não Então ele Derrotou ele ali Importante Objetivos do jogo Tá Os drags Os drags Da montanha Das nuvens E o ar alto É importante Também Os arong Para visibilidade E o próprio Baron O Baron Também é uma vantagem Gigantesca Que o jungler Eu repito Sempre É o termômetro Do jogo É a peça fundamental A peça chave É o coringa Aquele que vai editar A hora que vai startar A hora que ele vai estar vivo A hora que ele vai começar Ele vai dar cal Ali Para 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 que a equipe possa fazer Exceto quando ele estiver morto A equipe vai lá E limpa a equipe inimiga Faz um ace E aí É Faz o drag Lá mesmo Com o jungler morto Então É isso A partir do nível 5 A gente vai ficando mais Um sustain maior Ficando mais independente Fica tranquilo Dá para fazer Lógico Ainda sempre Caetando Mas Mas dá para Para se virar E aí pega nível 6 Né A passiva Do Do Kog Já explicando Depois eu vou fazer uma Um vídeo explicando Sobre as As habilidades Né Passiva As runas Que eu utilizo Né Que eu Que eu jogo Então Para não ficar muito longo O vídeo não ficar Perder o foco Né Que aqui é mostrar Gameplay Mostrar como eu jogo Dig jungle Né E como se portar De uma partida Para não ficar muito Extenso Depois eu vou Eu vou fazer um vídeo Prometo Que eu vou fazer um vídeo É isso Runas, habilidades Enfim Passiva Bom Aqui ó O objetivo do jogo A gente foi lá embaixo Fez o drag A gente já Subiu Limpamos Limpamos a nossa selva E agora já estamos Ajudando o top Fazer o ar alto Aqui É Para ter um controle Maior do jogo Ele vai tentar Levar pelo menos Uma torre aí Muito bom Pega aí Pode pegar A mordequinha Ok Eu percebi O que a gente fez Ali Tem uma hardzinha Aqui Então Não adiantou Muito não Resolvemos Puxar Né Para 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 tentar Soltar o ar alto Mas não deu muito certo Não Fazer esse anong Aqui Se eu Usar De Kog'Maw Você tem que Utilizar O recurso Que o campeão Te oferece O arong Está correndo Você utiliza O seu W Que te dá Range Ataca de longe Já te vi Viu Evelyn Aqui Foi uma jogada Essencialmente Boa Chegamos O Yasu E agora Vamos dar uns Tapinha Na Evelyn Também Ela resolveu Voltar Ela quis Devolver Trocar Né Usou a passiva Dela Da ult Arrebentou Eu tive que Flechar Para não morrer Para ela Na trocação Eu morreria Mas ela Se ela Mosca Mas um pouquinho Ela morre Também Tomou Uma Mais uma Ult E era Para ter Pego Pegou No Minion Mas beleza Então ali A gente pegou O Yasu Trocou Né Irene Morreu Mas Botamos A Evelyn Para correr Sempre Utilizando O Q Que dá Gosminha Né O Q Cada vez Que você Upa Ele dá Uma Percentagem De velocidade De ataque O W Da range Né Dar um campo Maior Para você Atacar Amplia A sua Zona De ataque Além De dar Um dano Maior Também Né Então O Ezinho Também É isso Que eu acabei De usar Esse rastro Que ele deixa Da lentidão Dá um ataque Mágico Também Então assim É um campeão Bom De uma maneira Geral Só que É um pouquinho Chatinho Para você Aprender Jogar com ele Pegar a mecânica Sentir Né Ter o feeling Para Para você Não Acabar Não 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 Fidando Na partida A Evelyn Não quis Trocar Tentar Fazer Um Gank Zinho Aqui Ver se Vai dar Bom Vai dar Bom Vai dar Bom Era para ter sido Melhor Mas ainda pegamos Aqui no time Tá bom E a Evelyn Veio e roubou Meu hatch Ok Vou cobrar Em seguida Lógico Ainda vou cobrar E o Mordeca Tá afundando O top Lá O Kayle Tá passando Mal O Mordeca Tá com mais Mais Farm Nossa Kayle Mas o que aconteceu Aí O que aconteceu Aí Kayle Bom O Drag O Drag Doceano Tá vivo Aí O pessoal Já sinalizou Com o pessoal E todos Vamos lá Pra lá Deslocamos Pra lá A Evelyn Desce Lógico Obviamente Percebendo Não vou ficar Narrando O jogo Vou falar Mais sobre Sobre Como eu tô Jogando Timozinho Aqui vindo Toma Timo Quase me matou Mas aí Tomei uma ult Da Bats Aí foi O pessoal Não quis arriscar No drag Ali o meu erro Foi Querer trocar Com o time Antes do Blitão Puxar Se eu tivesse Não trocado Antes Esperado um pouquinho Blitão Puxava A gente matava Ele tranquilo Sem eu perder Muito HP E aí não Morreria Pra ult Da Lux Mas enfim Na hora Só tem oportunidade Na hora E tem que fazer Na hora Não tem que Ficar falando Depois Não É um campeão Que ele vai escalando Muito bem Com velocidade De ataque Dano Ele vai Cara Ele vai Regaçando Vai ficando Muito forte Assim como Qualquer outro Né O meu O O O O item Mítico Né O mata Kraken Que eu faço Com ele Velocidade De ataque Crítico Enfim E aí Depois A gente vai Fazendo Itens De velocidade De ataque E de dano Que vai Intercalando Com isso Né Porque Cara Esse bichinho Aqui Dá Cospe Muito rápido Cospe Muito rápido Ele sola Facinho Alguém Facinho 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 Caetano Ele sola Muito fácil Então Depois Lógico Como eu disse Vou fazer Vai batendo Vai se afastando Eu já acabei Ficando Pra Matar logo Mas Cara Batendo E saindo Se rebenta Se rebenta Qualquer um Que vir A Irelia Neutralizou A Evelyn Então a gente Ficou mais confortável A Evelyn Pegou 3 kills Morreu Neutralizou Mas a gente Também está Com 3 kills Então está Bem Equilibrado A Evelyn Está com uma leve Vantagem Só que a gente Vai tirar Vantagem Agora Porque a gente Vai pegar Mais uma kill Aqui Da luckzinha Que foi Soladinha Matamos Percebemos Que a Evelyn Morreu Não dá tempo De ela voltar E Acabou De matar O bot Então dá Para a gente Startar O drag Né Ok Percebeu Que a gente Startar Tentou Sinalizar Mas Não vai Dar tempo De ninguém Chegar Antes da gente Fazer É isso Que é o Termômetro Do jogo É Cara É Sentir Tentar Entender Fazer os objetivos Ajudar a equipe Gankar Pegar Assistência Ou não E aí O time Trollou Aí o time Deu uma kill Fácil E aço Também Muito bom O time Muito bem Engajado Né Muito bem E a Kayle Tá Ó na Disney Moscando Muito bem Engajado Uma comunicação Muito boa Escurçamos ela De lá E aí Vamos Vamos fazer O 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 Olha Utilizando o W Zinho Nosso Pra atacar De longe Olha que Da hora Essa skin Do Blitão Mas eu não Quis roubar Né Na verdade Eu não quis Dar E aí Nessa altura Nível 10 Pegamos Já 4 5 kills Morremos 2 vezes Já estamos Quase com o mesmo Farming Que a Eva Tá O O Galando Aqui Rebentamos Yasu Fizemos Um Ajudamos Aqui A Nossa equipe Fizemos Um Double E ajudamos A nossa equipe Aqui A vencer Essa mini TF Embora Não estejam Todos Vou Soltar Aqui No Mid Porque A gente Vai Puxar Aqui Né Vai Empurrar Na Verdade A Além Araltão Vai Dar Aquela Cabeçadinha De leve E Provavelmente Esse Dois Também Vai Pro saco Valeu Timo Pegamos A torre Pegamos Uma Kill 8 Barra 2 Nesse Momento A gente Já Está Forte Muita Vantagem Em cima Da Avenue Tá E Muito Forte No Jogo Mas Mesmo Assim Ainda Resolvemos Não Envolta A base Ainda Né Provavelmente Para Fechar Um Item Então Louco Em Louco Então Roubou Meu Head Não Foi Você Mas Você Puxou Mas Enfim Tá Tudo Certo Né A gente Está Com Uma Vantagem De Quase 4k De Gold A Mais Então Quase 4k Não Na 4k E 400 4k E 500 Aí É Então Uma Vantagem Muito Grande Em cima Do Anversário E Até O Momento Não Estamos Carregando Mas Estamos Fazendo A Diferença No Game A Evelyn Vem Aqui Tentar Roubar Alguma Coisa Encontre Ela Aqui Tô Pou 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 Só que Ela foi Muito Liza Só que A gente Continua Correndo Atrás Ó A velocidade Do Bichinho Rapaz Puxa E Ela Utou Errado Aqui E Vai Morrer Nesse Momento Aqui A gente Já Tá Minando Todas As Ações Do Jungler Inimigo E Fazendo Muita Diferença No Jogo Tá Claro É Óbvio Como Qualquer Campeão Jungler Sobrevive De Kills Aqui Eu Vai Nessa Vai Tem Muito Que Ela Fazer Aqui Então É Isso É Os Ganks É O Termômetro É Fazer Os Objetivos É Farmar É Ajudar As Lanes Pegando Assistência Enfim Ajudando Na Vantagem Dos Seus Parceiros Enfim É Isso Aí Levar Mais Uma Torre Aqui Cara Velocidade De Ataque Né Fechei Vata Krakens Qual Que Foi O Próximo Que Eu Fechei Aqui Ah Tá Fechei A Lâmina Da Furo Do Guinso Fechei O Guinso Me Dá Velocidade De Ataque Me Dá Chance De Acerto Crítico E A Chance De Acerto Crítico É Convertida Em Dano Então A Chance Ataque Um Dano Absurdo Que É Convertido Do Crítico Fica Muito Forte Esse Campeão Mas Claro Como Eu Disse No Começo Ele É Complicado Você Tem Que A Evelyn Veio Que Nem Louco Mas Vai Tomar Vai Tomar Não Sei Por Que Fez Isso Mas Eita Tomou Evelyn Zinha Vamos Usar O Flash Zinha Que Senão A 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 Tomar E Aí Vamos Terminar Finalizando O Draga Aqui Smite Ele Recuperando Um Pouco De Vida E O Timo Vem Que Nem Louco Aqui Vamos Pegar Só Esse Tim Aqui Para Embora Foi De Base Time Zinho Pou Essa Passiva Depois De 4 Segundo Ele Dá Um Estouro E Causa Dano Verdadeiro Aí Bom 7k De gold Na frente Quase o dobro De kills A A Evelyn Não tá fazendo Muita diferença No jogo Né Tá mais Não tá fidando Também Né Porque o time Morreu 10 vezes Mas A gente tá muito A frente dela Em farm Em kill Enfim E tudo Então Estamos bem Mais forte Que ela Aí É um campeão Muito bom De jogar Galera Eu gosto De jogar Bastante De Warwick Gosto De jogar Bastante De Chaco Jogo Também De Olaf Na jungle Eu comecei Jogar Na jungle Ativamente Agora E gostei Muito bom Jogava Bastante No mid Também Algumas Vezes Descer Poucas Vezes No top Mas Se você tiver Alguma sugestão Deixe Sugestão Do que A gente Pode jogar De qual Campeão Faça Um desafio Enfim Que a gente Vai fazer O possível Para estar Fazendo Não Problema Não Mordeca Também Tá fortinho 8 Barra 1 Minou A Kale Minou Farmou Pra caramba Matou Muito Ela É Nesse Nesse momento A gente Não perde Mais Não Não tem O que fazer Mesmo Perdendo Umas 2 3 PF Não Adianta Só Não Tem O que fazer Não Vamos Levar Essas Torres Aí E A Só Que Ele Se Meter No Meio Aqui Mas Foi De Lacerado Muito Bom Esse Campeão Galera É Muito Bom Esse Campeão Campeão Muito Bom Tem Um Dano Muito Alto Se Suber Eita Look Zinha Vai Tomar Pou Viu Minha Uchi A Uchi Ele Costa Do Alto E Do Alto Ele Cai No Solo Rebentando Tudo Cara Eu Vou Fazer Uma Gameplay Mais Calma Depois Explicando As Habilidades Passiva As Runas As Runas E tudo O que Fazer A Build É É A A Traz Mais Focado Um Vídeo Mais Focado Eita Eu Eu Só Vou Sair Porque Não Vai Dar Rõ Saímos Vivo Ainda Beleza Mais Lá Renas Um Drag A Sinalizei Pessoal Enquanto Eles Renas Serem A A A Afundou Bastante O Mídio Pessoal Dos Inimigos Então O Cara Tá Passando A Perta Desse Modo Que A Gente Farma Caetando A Gente O Red O Blue Enfim O Monso Acaba Nem Conseguindo Dar Tapa Em Nós Quase Tinha Um Cogumelo Ali Vamos Aqui Nesse Mídio Esperar O Pessoal Chegar Aí Você Pelo Meu Deus Né Você Deu Aqui Facilmente E Ela Também Não Fez Muita Coisa No Jogo 6 Barra 11 Também Foi Minada Ali Pela Irelinha E Mora Ele Pegou Algumas Skills Nela Mas Não Não Fazer Muita Coisa Não Tinha Voltou Base 27 Minutos De Jogo Uma Vantagem Muito Grande Em Cima Do Da Equipe Adversária Pegamos Aí 12 Kills Então Uma Vantagem Muito Boa O Time Vai Tomar Aqui Agora Só Não Tomou Flechou Para Não Morrer E Da Meu Irmão Mas Ele Morreu A 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 Esperava Assim Essa Armadilha Que o Pessoal Feito Mas Aqui Na Trocação Na TF Os Caras Têm A Desvantagem A A Irelia A 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 eu acho que na trocação a Evelyn, principalmente no early game, me mataria, no mid, dependendo do Yasuo, mas assim, olhando friamente, a Irelia arrebenta, dilacera o Yasuo, tá, entre Timo e EZ, porque, cara, difícil, mas eu acho que o Timo leva vantagem, o Blitz é um suporte melhor do que a Lux, né, tem alguns campeões que combam bem, casam bem com a Lux, mas enfim, e o Mordeca dilacerou o Keio aí, conforme o previsto. Então, é isso aí galera, a gente venceu, essa foi a gameplay de Kog'Maw, um abraço e até a próxima.